salve salve galera aqui é o igles w96 apresentar pra vocês aqui um corcinha classiczinho esse aqui é um corcinha do amigo vamos tá fazendo uma galera esse corcinha aqui é o seguinte ele meu pai trouxe ele aqui e ele embaixo ali não dá pra ver direito lá onde fica a bateria só que do outro lado de lá tá com um buraco aí a gente vamos meter uma fibra então a fibra lá ver se a gente consegue vedar esse buraco lá porque tentou meter a solda só que a solda não 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 tá pegando porque a lata tá fina então tá tá estragando a lata então a gente vamos recuperar esse buraco com a com a com a manta né a manta de acrílico eu vou mostrar pra vocês o buraco e como é que vai vai ficar beleza coloquei aqui o carro pra dentro já e o meu e o para-choque zinho dele também ficaria top no meu meu 96 esse aqui eu acho que é o 2000 vai 2001 ficaria massa nossa mano caraca esse motor tá sujo demais bicho então o buraco ele tá aqui debaixo dessa bateria vou tá tirando essa bateria aí galera vou mostrar pra vocês aí a gravidade aí do do negócio né então galera voltando aqui nós vamos tirar aqui e o meu pai falou que tem um buraco aqui acho que esse buraco aqui ó tá vendo galera é uma capa de plástico só que ele disse que abaixo da bateria aqui ó não sei como você se der A câmera tá um pouco ruim Não vai dar pra enxergar Mas aqui, ó Tá vendo aqui onde tá a ponta da chave? Esse buraco aqui, ó Aqui os caras tentam botar uma solda aqui Só que a solda aqui não pega Porque a lata já tá zoada Então qualquer pingo de solda aí, galera Ele atravessa a lata Não aguenta não Não tem lata que aguenta um pingo de solda Dessa finura aí Aí corre o risco até da bateria descer aí, né? Não sei Eu vou tirar a bateria aqui pra ficar mais nítida a imagem Aí, galera Tirei aqui a bateria Pra vocês verem aqui, ó Olha a louca Buracão e feio, monstrão Aí eu vou meter aí uma Uma fibra, né? Vedar aqui esse buraco Passar uma fibra bem resistente aí E vedar logo tudo aqui Pra ela ficar resistente Vou passar até aqui assim, ó Porque aqui tem tipo uma entrada Uma saída E esse aqui também não vai aguentar Esse aqui é tipo uma capinha, um plástico Aí eu vou tá lixando, né? Tirando o excesso de De ferrugem Inclusive, vou até bater um WD aqui nesse spoiler Os bichos tá zoadão, véi Esses pós aí tá zica É isso aí, galera Esse aqui é o corcinho do Jus Chegado nosso aí Classiquezinho Tá filézinho Completinho ele Ele tá desmontado Tudo ali, a parte de dentro Filézinho mesmo Filézinho mesmo Os banquinhos zerados Ali tá o meu, né? Ele é o bolinho Branca de neve Os dois branca de neve aí Eu vou esperar que Meu pai trazer a manta Que ele foi na correria ali Da manta Essa tampa bem aqui Tá vazando óleo Tá com vazamento de óleo aqui, véi Ó Tá vazando óleo aqui Tem que trocar essa tampa Tá vazando óleo aí, parceiro Vou ter que falar isso pra ele depois Esses bichinhos aqui Tá tudo solto também, ó Não pode ficar afogado assim Solto Tá ligado? No meu lá Eu tive que trocar essa peça ali O liame do trambulador Tava quebrado Ele tá com algum vazamento aí embaixo Que tá só o óleozão cabuloso aí embaixo Mas enfim Esse aqui é o coxinho do camarada lá Vou fazer esse trampinho aqui pra ele Ganhar pelo menos o dinheiro da gasolina, né? Eu vou tá metendo um lixo aqui agora, galera Vou esperar aí a manta aí Meu pai trazer a manta Eu vou tá fazendo esse trampinho aí Depois vou mostrar pra vocês Vê como é que ficou, beleza? Ali é simplesinho, né? É só lixar esse cara ao redor Vem com um pincel, né? Passo o... Com a... Com a resina Apasso a resina e mete a... A manta por cima E vai aplicando a resina Novamente Aí vai aplicando Vai passando etapa por etapa Até ela secar Ficar bem vedada mesmo Depois aí é só Dar uma pintadinha depois Se ele não quiser pintar Deixar assim mesmo E ficar zerado E daí pra evitar, né? A bateria aí Caraca, galera Aqui como... Ó, aqui já tá bem fraca A lata, ó Tá bem fininha Então os caras lá Tentou soldar aqui, ó Não conseguiram Olha aí, ó A solda aí, ó Destruiu quase tudo Fez foi abrir mais o buraco E aqui solda Solda eu não peguei não, galera Pode até pegar Não sei, né? Eu não trabalho com solda Os camaradas que entendem de solda aí Se você aí que entende de solda E quiser falar a respeito aí O que você acha? Na minha opinião Acho que não pega solda aqui, não, velho A lata tá muito podre Muito usada Antigona, né? Isso é por causa da água também, né, galera? Porque a água desce aqui, ó A água escorre aqui no vidro, né? Tuf, cai aqui dentro No canto Ela tem uma passagem de água Que é aqui, ó Só que muitas das vezes Ela em vez de descer aqui A água E cai lá embaixo, lá Ela já cai direto pra cá, ó Entendeu? É igual lá no meu O meu lá também molha a bateria Os polos lá molha também Inclusive vou até que passar um O... O K80 ali Lá na peça Então é isso aí, galera Vou tá fazendo esse trampo Vou esperar meu parte chegar ali E... Fica atento aí Que eu vou tá mostrando aí o... Parte final, né? Como que ficou Beleza? Não saia daí, hein? Continue aí! Olha, Lilian Tu derruba aí, ó Aqui, galera Resina Resina que já tá no ponto Resina A manta acrílica Também nós deu um... Um grau deixo Que tinha um buracão Meu pai meteu uma... Uma chapa zona aí, ó Recuperou aí a lata Ficando da hora Ficando da hora Depois nós vamos... Deixar o para-choque aqui No ponto de pintar também Agora vamos tá aplicando ali a manta Que é como a gente faz o prisa Na casa da irmã dele Lá no condomínio de Tião, ó Mano, né? Agora eu vou aplicar a manta, galera Então, galera Aqui é esse... Primeiro processo que a gente Vamos... Tapar esse buraco Tem que ser por etapa Falar sobre os canos da gasolina Que passam aqui embaixo Você pode aplicar a solda Aqui, galera Aqui a gente lixou Só que aqui é o seguinte Como a lata já tá... Como eu já tinha explicado aí no vídeo A lata já tá fraca Então ela não pega... Solda Solda Mesmo se dar pingo de solda aqui A lata, ela vai piorar Vai abrir buraco Então a gente resolveu fazer esse processo, né? Lixar Fazer a rebarba E aplicar a manta acrílica Lá atrás já foi diferente Lá já foi outro buraco Vai lá, Liliane O Valter vai tá explicando lá pra vocês aí Como é que foi o processo Aqui atrás, como... Como... Deu acesso, né? Pra... Pra lata A lata já... A gente cortou a lata podre E já fez com a solda, né? Porque... A lata aguentava solda Então a gente aplicou a solda Aqui deu pra colocar Lá na frente não deu pra colocar Por causa que tem dois motivos ruins Que foi a... O ferrugem E as mangueiras de gasolina Passam debaixo da bateria Então não tem como aplicar solda Debaixo da... Dos canos de gasolina Senão a gente tinha que desmontar o carro todinho E podia pegar fogo no painel Então a gente tinha que desmontar o painel Desmontar o lameiro Desmontar a mangueira de gasolina Por isso que ele tá fazendo aquele processo lá Vai lá Antes de aplicar a manta de acrílico Primeiro você tem que... Colocar... Primeiro passar a... A cola, né? A resina Primeiro aplicar a resina Pra depois colocar a manta em seguida Porque se for botar a manta direta Ela não vai vedar direto na lata Aí a gente faz primeiro esse processo aqui, ó Sempre Pra ela bater legal Já aplica assim, ó Batendo, ó Porque de acordo com que ela vai fixando na lata Aqui, ó Já colou, ó Dá uma pausa Olha, galera Aqui já finalizamos já, ó Tá só secando Joga, Pedrinho Joga e chuta ela, vai O Pedrinho ali atentado não, maninho Não, não Joga pra você chutar Aqui já tá no processo de massa plástica, ó Já ficou restaurado Depois só Dá uma lixada Meteu batida de pedra E pintar E pronto Traga pro cliente Ainda tem aqui pra recuperar o para-choca Isso aqui é a tinta Tinta PU, ó As lasca Tinta PU é assim Assim, Pedro Vou adicionar de novo Assim, ó Tom, Tom Papai te mostrar Assim, ó Depois que finalizar tudo, galera Vamos tá aí mostrando pra vocês Eu Como é que ficou, beleza? Falou Até a próxima É nóis Tinta PU, ó